Música Música A ideia de que a religião é uma ferramenta de controle populacional é antiga e continua gerando muitos debates e questionamentos. Um dos nomes mais conhecidos nessa discussão é Karl Marx, um nome que desperta reações intensas, especialmente entre religiosos como cristãos, protestantes, alguns historiadores e filósofos. Mas, a quem o apoia, neste contexto, Marx não está sozinho, como veremos ao longo deste vídeo. Quero deixar bem claro que o intuito deste vídeo não é ironizar, zumbar ou denegrir qualquer religião ou crença, mas sim fomentar discussões sobre temas controversos e incentivar a reflexão de todos, ok? Então, agora sim, vamos lá. Vale lembrar que Karl Marx não é o único a pensar desta forma. Obras como O Nascimento da Religião de Misséia Eliade, um clássico da história das religiões, oferecem uma análise profunda das origens e funções da religião em diversas culturas antigas. Além disso, alguns livros apócrifos abordam a religião como uma armadilha que aprisiona o espírito humano. A frase mais famosa de Karl Marx, odiada por muitos, é a que ele diz que a religião é o ópio do povo. Em outras palavras, ele sugeria que a religião era usada como um sedativo para adormecer a mente das pessoas, fazendo com que elas se tornassem alienadas e obedientes. A promessa de uma grande recompensa no paraíso para os fiéis e de sofrimento no inferno para os infiéis reforçava essa submissão. Mas, será que só Marx pensava desta forma? Eu já adianto que não. Como mencionado anteriormente, existem grandes obras que relatam a intricada relação entre religião e o poder na antiguidade, com um foco especial na utilização da religião como ferramenta de controle social e manipulação. Marx acreditava que a religião, ao invés de resolver os problemas das pessoas, funcionava como um sedativo que aliviava a dor e a angústia, mas sem acabar com o sofrimento. Ele argumentava que, ao prometer uma vida após a morte e um paraíso celestial, a religião desviava a atenção das suas condições de vidas miseráveis e exploração a que estavam sujeitas. Segundo Marx, a religião era um produto de alienação humana. Ao criar um mundo espiritual separado do mundo material, a religião alienava os indivíduos a si mesmos e de suas próprias capacidades. Em vez de buscar transformar o mundo real, as pessoas depositavam suas esperanças em um mundo além, perpetuando as condições de opressões e de desigualdade. Para Marx, a religião era usada como uma ferramenta para manter as pessoas em condições miseráveis. E sem questionar a sua situação, ele via a religião como servindo aos interesses dos poderosos, como os ricos e governantes que utilizavam para justificar a sua posição de superioridade e manter o povo submisso. As ideias religiosas, segundo ele, eram usadas para fazer com que a desigualdade social permanecesse a ser a vontade de Deus, ou para encorajar os pobres a serem pacientes e esperando uma recompensa do céu. Bem, essa perspectiva de Marx sugere que, ao focar em questões espirituais, as pessoas deixavam de lutar pelos seus direitos e aceitando assim a arte social como justa e determinada por forças superiores, o que impede revoltas contra a opressão. Entretanto, muitos teólogos, filósofos, sociólogos e historiadores discordam dessa visão dele. Eles argumentam que Marx simplificou demais a religião e tratando-a apenas como uma resposta às dificuldades da vida, quando, na verdade, a religião é muito mais complexa e significa coisas diferentes para cada pessoa. Segundo eles, Marx generalizou excessivamente sem considerar as diversidades entre as religiões. É importante notar que Marx não era contra a religião em si, mas criticava o uso como um instrumento de dominação pelas elites. Por outro lado, Marx também encontrou apoio em várias correntes de pensamentos. Teólogos como Gustavo Gutiérrez e Leonardo Booth, embora cristão, incorporaram elementos do marxismo à teologia, criticando as estruturas sociais injustas e usando a fé como um instrumento de libertação dos oprimidos. Pensadores anarquistas como Mikhail Bikunin também compartilhavam com Marx uma visão crítica das instituições sociais, incluindo a religião, vista como um meio de controle de dominação. Bem, e de acordo com muitos registros da literatura e da cultura antiga, acredita-se que o surgimento da religião primordial tinha como objetivo o controle do povo, funcionando como uma poderosa ferramenta de alta elite da época. Onde governadores da alta elite, acompanhados dessas instituições religiosas, obtinham informações do povo através de confessionários, permitindo que eles tomassem decisões informadas e soubessem do nível de cordialidade da população. É por isso que muitos acreditam que a religião era uma ferramenta de grande valor para estes governantes daquela época. Seria a religião naquela época a internet avançada de hoje? E você, acredita que a religião é uma ferramenta poderosa para o controle populacional desde a antiguidade? Ou você vê tudo isso como meras teorias de filósofos e historiadores? Deixe o seu comentário que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, muita luz e sabedoria. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Gratidão! E aí Legenda Adriana Zanotto